Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje vai ser aquela dica barota, aquela dica super fácil, rápida e prática né, pra você fazer aí pro dia das mães, pra receber aquela visita, né, vai ter aquele almoço e você quer fazer uma surpremeza assim super rápida e que não deixa a desejar, né gente, que seja tão saborosa quanto então hoje eu vou ensinar pra vocês fazerem esse sorvete, gente, que vão apenas dois ingredientes do sorvete e eu coloquei uma diquinha extra que eu vou mostrar pra vocês, então se vocês querem aprender essa sobremesa maravilhosa olha isso, vem comigo! Pessoal, pra essa receita super fácil e super prática nós vamos precisar de dois cremes de leite ou pode ser lata ou caixinha eu prefiro o de latinha, o da Nestlé, porque eu acho ele mais consistente, tá vendo, ó, eu acho ele mais durinho então fica ao seu gosto e de acordo com o que você já tem em casa e uma lata de leite condensado eu também peguei da moça, mas também pode ser a que você quiser eu sugiro que seja de boa qualidade pra ficar mais consistente esse creme de leite e esse leite condensado ele tem que tá gelado, gente, então você tem que deixar na geladeira eu já comprei e já deixei na geladeira, ou você deixa aí na geladeira uma hora antes, uma hora e meia ou coloca um pouquinho no freezer aí uns 40 minutos pra ele poder pegar a consistência e ficar mais firme, tá? uma espátula, pra facilitar, né, uma batedeira, eu vou usar a minha da Cadence, que vocês já conhecem já tem resenha aqui no canal dela, a minha é planetária, então se você for usar uma batedeira comum você tem que dobrar o tempo de batimento da receita pra poder dar certo e pra dar um toque todo especial, eu vou usar essa cobertura de morango ela não faz parte da receita original, mas eu vou mostrar pra vocês, eu quero dar um toque todo especial e um potinho pra gente colocar o sorvete, eu vou usar esse aqui do Avon, que eu amo esse potinho mas você pode colocar em potinho de sorvete, que você já tem na sua casinha ou se você tiver um específico pra pôr sorvete, eu vou usar esse então, vamos lá a receita? gente, o começo é o seguinte, você vai colocar as duas latas de creme de leite na sua batedeira tá? o bom dessas espátulas, gente, é que você usa todo o produto que tá dentro do seu potinho se você gostou da espátula, vai no Merchan, é lá da minha loja, tá bom? é só seguir lá, cá, decora a loja pronto, tira o excesso aqui da espátula e agora você vai bater esse creme de leite em velocidade média por 5 minutos, tá gente? então é importantíssimo que a sua batedeira se a sua batedeira for ao estilo planetário igual a minha você bate aí por 5 minutos na velocidade média se ela for um pouquinho daquelas batedeiras mais tradicionais você bate em velocidade forte por mais ou menos uns 8 minutos até 10, até pegar a consistência que eu vou mostrar pra vocês vamos lá? pronto, pessoal essa é a consistência, ó ele fica bem cremosinho que nem eu falei pra vocês se vocês tiverem uma batedeira que não seja planetária bater por mais tempo, tá? agora eu vou acrescentar o leite condensado vou fechar a batedeira e agora eu vou deixar bater na velocidade máxima por mais 5 minutos pronto, pessoal já está pronto o nosso sorvete você olha assim, vê ele todo líquido e fala, meu Deus, não deu certo vai dar certo sim, fiquem tranquilas agora eu vou colocar ele ali no potinho pronto, pessoal agora eu vou colocar ele aqui no meu potinho pra endurecer ó, ele fica com essa consistência meio cremosinha, né? aí o que eu vou fazer agora? lembra da cobertura de morango? vou dar um pouquinho especial vou jogar aqui no meio, ó pra ela poder endurecer junto e ficar, dar um toque mais exagerado, né? adoro aí agora eu vou colocar mais um pouquinho devagarzinho pra não misturar muito a cobertura que está lá dentro e vou colocar mais cobertura porque como ele é tem dupla dose de creme de leite e menos leite condensado ele acaba não ficando tão docinho então essa cobertura vai dar um toque todo especial e olha como fica bonito agora nós vamos levar pra geladeira por 4 a 5 horas quando ele estiver pronto eu volto pra almoçar pra vocês pronto depois de algumas horas eu diria boas horas eu acabei deixando de um dia pro outro, gente porque como eu fiz no fim da tarde aí eu acabei deixando lá na geladeira aí fui cuidar na vida enfim mas você pode deixar aí de acordo com a potência da sua geladeira como a minha geladeira é um pouquinho antiguinha demora um pouquinho mais mas aí você que vai definir a textura que você quer então vou mostrar pra vocês eu já tirei da geladeira já tem uns 15 minutinhos mais ou menos por aí pra ele ficar um pouquinho mais molinho mais fácil pra tirar e foi essa textura que ele ficou olha que coisa linda gente olha a cobertura como ficou legal eu vou mostrar pra vocês agora olha a textura tá vendo é de sorvete mesmo gente olha não deixa nada a desejar pra um sorvete normal então vou colocar aqui né gente porque eu não sou de ferro a gente tem que fazer vídeo de culinária ó ele tá mais molinho porque eu tirei bem antes tá porque tirar sorvete duro é além de ser horrível é quebra né a espátula olha gente que delícia e ficou essa textura e eu vou provar porque eu não sou de ferro né ó ficou textura normal de sorvete ó hum gente é feio falar de boca cheia é muito 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 bom gente muito ai vocês não tem noção gente ele consegue ser melhor do que um sorvete tipo daquelas marcas bem caras sabe e esse toque da cobertura que foi uma tipo um extra meu né porque as receitas que eu vi não tinham eu achei que deu um toque assim mara 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 no sorvete ficou uma delícia espero que vocês tenham gostado gente dá tempo ainda de fazer pro dia das mães dá tempo de fazer a sobremesa assim tipo rapidinho a visita ligou de manhã vou almoçar na sua casa corre já faz rapidinho e gente ai é uma delícia espero mesmo que vocês tenham gostado compartilha ai gente no seu grupo da família compartilha no seu facebook vamos fazer esse canal crescer e com coisas boas né porque dica boa é dica compartilhada deixa o seu like do amor que eu vou ficar imensamente grata e feliz acompanha também no instagram que eu posto stories lá do meu dia então tudo que está acontecendo aqui eu posto lá pra vocês tá bom tem a fanpage também gente quem não tem instagram é só acompanhar lá no facebook arroba cadecora é no instagram mas no facebook é só acompanhar a cadecora tá bom fiquem com Deus meus amores e até a próxima my friends you are nothing like them how could they say I was broken how could they say you made me come undone now I know that it's okay